Saudações galerinha do YouTube, belezinha minha galera, minha galerinha vou fazer um videozinho aqui curtinho aqui tá, explicando sobre essas fresas aqui, me perguntaram como é que eu faço esse desenglosso com a tupia, beleza, que tipo de fresa eu uso aí, então pra você compra esses kits aí ó, no Mercado Livre, esses kits assim ó, certo, da Vonder, umas brocas muito boas aí, umas fresas, perdão, fresa muito boa tá, é uma vidya muito boa, muito bem amolada tá, eu acho que dá pra concorrer até com a maquita aí ó, em torno de fresa aí, a Vonder é muito boa tá, propaganda de graça, não ganho nada com eles aí, certo, máquina também da Vonder, a Vonder deveria até me patrocinar aí tá, que eu tenho várias máquinas da Vonder aí, então pessoal, vou falar aqui que tipo de fresa você usa aqui pra esse tipo de serviço aqui, às vezes pessoal pensa que é só uma fresa assim ó, tipo essa aqui tá, ok, mas nesse kit aqui, se você comprar um kit desse aí, vou mostrar pra vocês aqui, a quantidade de ferramentas que consegue vir nesses kits assim, certo, então ó, se você olhar aqui, beleza, a gente acha que só pode trabalhar com essa fresa aqui ó, certo, é uma fresa corte reto aqui, beleza, então pessoal, eu uso esse tipo de fresa, você pode usar essa fresa, olha a quantidade que vem na caixinha, ó, uma, duas, três, quatro fresas, tudo corte reto aqui ó, só muda, só muda a bitola, certo, essa fresa aqui, você consegue trabalhar com ela, fazer aquele tipo de serviço, essa fresa é a mesma, um pouco mais fina, você consegue trabalhar, essa fresa, ela é um corte reto, se você olhar aqui ó, beleza, não teve enrolamento, é um corte reto, nessa posição assim tá, então tem essa outra pouco mais fina, e tem essa aqui chamada rabo de andorinha, né, que ela também serve, que no caso eu tô planeando agora, com a fresa da vonde, certo, com a de rabo de andorinha, então, se vocês observarem aí, você consegue, ó, num kit dessa aqui você consegue vir uma, duas, e a rabo de andorinha tá na máquina, beleza, então todas elas são corte reto aqui, a primeira, a segunda e a quinta fresa aqui, ok, vou mostrar pra vocês aqui na prática, que realmente funciona, certo, às vezes a gente quer comprar uma bloca dessa, certo, e eu aconselho a vocês, não compensa comprar só uma, porque se você comprar só uma dessa aqui, sai em média aí, a uns 60 reais, ok, na época aqui ó, essa é a da Maquita, tá, quando eu comprei essa fresa aqui, eu paguei, acho que foi 56 reais, já faz um bom tempo que eu tenho ela, mas foi 56, eu comprei essa aqui, que eu nem usei ainda, que é a bico de flecha, certo, acho que é, tá dizendo aqui que é a Maquita, mas tá parecendo ser da China, parecendo ser paraguaia, tá, eu paguei 45 reais aí no mercado livre, ficou por 58, parece com frete, beleza, então não compensa, compensa mais se eu comprar um kit dessa aqui, que eu já tenho há uns 4 anos esse kit aqui, beleza, e é um kit, não é uma marca boa, é um paraguaia aí, tá, uma marca importada, mas eu já usai 10 anos que eu comprei essa máquina, eu já tenho quase 5 anos que eu tenho essa máquina, eu acho que depois de alguns meses eu comprei esse kit aqui, que funciona perfeitamente, beleza, então deixa eu botar em prática aqui, pra vocês verem aqui, o trabalho aqui, tá, esse gabarito aqui, pessoal, você que tá vendo esse vídeo aqui agora, sobre as fresas, beleza, eu tenho um vídeo desse gabarito, e tenho um vídeo dessa parte aqui que corre aqui, beleza, então é bem simples, ó, tô usando aqui ó, como falei pra vocês ó, o rabo de andorinha, tá, a fresa é conhecida como rabo de andorinha, ok, ela funciona pra esse tipo de trabalho aqui, então ó, vou, é, funcionar aqui, isso não vai atrapalhar aqui, deixa eu pegar meu protetor auricular aqui, porque tem que ter, né, pronto pessoal, não esquece, tá, proteção auricular e óculos, tá pessoal, porque isso é perigoso, vai que uma fresa dessa aqui assim ó, de repente, é, quebra um pedaço aí, a velocidade de 32 mil rpms, bate aí e você vai machucar, né, então pessoal, esse vídeo aí, é mostrando que você comprando um kit desse, certo, que eu acho que sai em torno de 120 reais, no mercado livre, que tem 12 fresas, beleza, só de cara, você vem 4, que você consegue fazer esse tipo de serviço, só com as fresas, deixa eu ligar aqui rapidinho aqui, só lembrando pessoal, esse tipo de serviço aqui, eu aconselho você a trabalhar com a tupia, certo, tipo essa aqui ó, a tupia de coluna, por quê? Porque a tupia de coluna, você tem isso aqui ó, esqueci de mostrar pra vocês, tá, ó, a tupia de coluna que você compra, ela vem, essas pinças aqui, tá, é pinça pra 6 milímetros, pra 1 e 1 quarto e pra 8 milímetros, tá, então tá aqui ó, essa é de 6, aliás, essa é de 1 e 1 quarto, a que tá na máquina é de 6 milímetros e essa aqui é de 8 milímetros, então com a máquina dessa, você pode pegar fresa de 1 e 1 quarto, de 6 milímetros e de 8 milímetros, então você pode pegar a máquina, tanto fresa da laminadora, como da própria máquina dela, que é de 8 milímetros, tá certo? Vamos lá, rapidinho aqui ó, baixei aqui né, toda que iria, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então tá aí, pessoal. Perfeito. Fica um trabalho excelente. Pra lixar agora fica bem mais rápido, certo? Você vê que eu faço esse trabalho aqui pra me igualar? Você vê essa torna aqui tá toda torta, né? Certo? Ó, essa parte aqui tá bem fina, ok? E essa parte aqui tá bem grossa. Se você olhar. Então com a plena desengrossa, você tá aqui, você começa da parte mais baixa, que aqui vai sair bem grosso. Mas fica 100% alinhado, beleza? Então vocês veem aí, ó, provando. Que com uma fresa aí, ó. Ok? Uma fresa rabo de andorinha, você consegue fazer esse tipo de serviço também, certo? Então tá aí, pessoal. Deixa eu mostrar só a tábua pronta aqui, ó. Das que eu faço aqui. Olha que top que fica, ó. Certo? Um excelente acabamento, ok? Bem natural. Passa aqui, ó. Aqui eu uso uma escova de aço, certo? Na politriz. Beleza? Então olha que bacana, né? Fica top, ó. Então, pessoal, você pode usar isso aqui, ó. Beleza? Na politriz. Pra você dar acabamento aqui, ó. Que ela, no caso, ela vai só limpar, certo? Tirar toda a impureza aqui, todo o sujeito. Toda a erosão do tempo. Não vai lixar. Ela vai, tipo, envelhecer, beleza? Fica tipo assim, né, ó. Certo? Então tá limpo, ok? Então é isso aí, pessoal. Se gostar, taca o dedo no like aí. Pra galera que tá de plantão aí, de macenaria aí. Eu acho que a dica é válida, tá? Tamo junto, rapaziada. Valeu aí.